Agora eu gostaria de utilizar esse momento para certas apresentações oficiais. Eu gostaria de me apresentar e apresentar a minha esposa agora que temos a história sobre o macaco e o peixe em nossas cabeças. Meu nome é Duane Elmer e eu sou um professor na Universidade Internacional Trinity, em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América. Tanto eu quanto a minha esposa, a quem eu lhes apresentarei em breve, somos professores no programa de doutorado e PHD da Trinity. Nós ensinamos estudos educacionais e também estudos internacionais e comunicação intercultural. A minha esposa nasceu no Zimbábue, mas eu deixarei que ela mesma conte a sua história tão logo ela esteja aqui com vocês no meu lugar. Ela passou os primeiros 15, 16 anos de sua vida no Zimbábue. Além disso, ela é bilingüe. Além do inglês, ela conhece também o idioma local da região onde sua família morava. Todos os amigos de infância dela eram crianças negras. Os pais dela eram missionários que há muito tempo atrás vieram para o Zimbábue. O pai dela faleceu quando ela tinha apenas dois anos, em decorrência de febre tifoide e malária. Ele sofreu uma morte prematura, pois não foi possível levá-lo ao hospital a tempo para receber o cuidado necessário. Após isso, a mãe de minha esposa teve que seguir adiante praticamente sozinha por mais de 40 anos, continuando a obra missionária na Rodésia do Sul e na Rodésia atual Zimbábue. E já eu cresci em uma comunidade agrária, no sul de Wisconsin, há três horas ao norte de Chicago. Todos os meus amigos de infância eram filhos de fazendeiros. Todos nós crescemos nessa comunidade relacionada com o trabalho agrícola. O meu pai em si não era um fazendeiro, mas todos ao redor dele eram fazendeiros. Tanto eu quanto a minha esposa concluímos o ensino superior e o seminário teológico. E nós dois tivemos a oportunidade de estar em muitos países. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar em oito países. Quase sempre a trabalho, ou seja, para ensinar. Eu fui professor na África do Sul durante um total de cinco anos, durante uma jornada de quatro anos e após algum tempo, durante mais um ano. Nossos dois filhos nasceram na África do Sul. Hoje eles já são adultos e nos deram quatro netos. A minha esposa foi diretora do Programa de Sobrevivência Infantil e Educação Sanitária em três continentes, através de uma organização conhecida como World Relief, Alívio Mundial. Por causa disso, ela estava constantemente viajando. E o seu trabalho era impedir que crianças mais novas do que cinco anos morressem. Isso porque após os cinco anos de idade, as chances de sobrevivência são bem maiores. Naquela época, cerca de 40 mil crianças morriam por dia de doenças que podiam ser prevenidas. A missão dela era ajudar as mães a manter seus filhos saudáveis e vivos. Ela esteve envolvida em programas relacionados com higiene e nutrição, ensinando as mães a tratar diarreia e outras doenças evitáveis. Ela participou também de programas relacionados com a microeconomia, onde as mães eram ensinadas a obter certa renda para sustentar seus filhos. A maioria dessas mães eram mães solteiras, cujos maridos haviam sido mortos em tempos de guerra ou que haviam abandonado suas famílias, de forma que era necessário ensiná-las a obter renda por conta própria. Durante esse tempo, Deus também nos estabeleceu nos Estados Unidos, onde estivemos envolvidos com educação e com comunicação intercultural. E isso durante cerca de 40 anos, ou seja, ao mesmo tempo em que fazíamos as outras coisas. Em resumo, essa é a nossa história. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Ultimamente, nós temos estado mais ocupados com esse programa de treinamento, realizando-o desde então em muitos países. De início, eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens que demonstram como a comunicação intercultural pode ser visualizada. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse esquema. Frequentemente, o processo de aprendizagem é facilitado quando visualizamos aquilo do que estamos falando. Esse esquema mostra as fronteiras da comunicação intercultural. As pessoas tendem a assemelhar-se com o contexto cultural em que elas crescem. Se o seu contexto cultural é quadrado, com o tempo você se torna quadrado. Se é redondo, você se torna redondo. Nós somos parecidos com os nossos pais, com a nossa história e com a nossa cultura. Nós também temos a tendência de presumir que os outros são como nós. Isso é algo que acontece automaticamente, sem que prestemos atenção nisso. Quando abandonamos a segurança de nossa própria cultura e entramos em outra cultura, nós não deixamos nossa bagagem cultural para trás. Nós a levamos consigo. E então nos sentimos como um peixe fora do aquário. Por isso, quando abandonamos a nossa cultura, a cultura quadrada, para entrar em outra cultura, nós não mudamos. Nós continuamos sendo os mesmos. Quando atravessamos a fronteira e descemos do carro, do avião ou do barco, nós ainda somos as mesmas pessoas que éramos antes de cruzar a fronteira. Nós nos mantemos quadrados, mas agora estamos na cultura redonda. Agora a questão é, o que acontece a seguir? Como podemos visualizar nesse esquema, nós podemos desajustar e adaptar-se a essa nova cultura. Você pode fazer essa transição de forma efetiva e gradualmente se identificar mais e mais com seus colegas nesse novo país. E o resultado disso é uma maior realização e produtividade em suas relações. Ao longo dos anos, quando o Muriel e eu realizávamos esse treinamento com companhias multinacionais, esse era o nosso ponto de partida. A maioria das pessoas no mundo corporativo presume que quando a sua companhia, seja ela General Electric, General Motors, Shell, British Patrolling, não importa. A maioria desses funcionários acredita que, se eles forem para outro país, as pessoas de lá são exatamente como eles. Eles apenas se vestem de forma diferente, comem outras comidas e falam outro idioma. Fora isso, somos todos iguais. E é aí que eles têm uma surpresa. Uau, nós somos totalmente diferentes. Eles não pensam como nós pensamos, não tomam decisões como nós tomamos. Eles não lidam com problemas da forma como nós lidamos. E a relação deles com o tempo é diferente da nossa relação. Aqui tudo é diferente. Uma outra coisa que é importante que entendamos é que a maioria de nós, ao se deparar com diferenças, presume que se é diferente, provavelmente está errado. Ou pelo menos não é tão bom quanto. Então, o que nós fazemos é tentar modificar vocês para que vocês sejam mais parecidos conosco. Afinal de contas, vocês gostariam de ser melhores, não é mesmo? Se vocês fossem mais parecidos conosco, vocês seriam melhores. Algumas horas atrás, Vitaly estava me dizendo que, no céu, todos nós vamos falar em russo, porque russo é a língua de Deus, a língua dos anjos. O nosso idioma é o melhor. Todos nós acreditamos que a nossa língua é a melhor. E daí surgiu essa brincadeira. É típico que cada pessoa acredite que a sua forma de fazer as coisas é a melhor. A palavra que define esse conceito é etnocentrismo. Egocentrismo diz que a minha forma de fazer as coisas é a melhor. Já etnocentrismo significa que a nossa forma de fazer as coisas é a melhor. É a forma superior. E todos gostariam de ser como nós. E essa é a situação que temos agora que avançamos no nosso esquema. Essa pessoa aqui age da forma que eu acabei de dizer em outra cultura. Essa pessoa será extremamente egocêntrica e etnocêntrica. A minha forma de agir é a melhor. Eu não tenho que mudar. E eu nem devo mudar porque a minha forma de agir já é a melhor. Entretanto, temos essa outra pessoa que dirá a minha forma de agir não é a melhor. É apenas uma forma de agir. É uma forma que funciona para mim, no meu país, na minha cultura. Nós gostamos dessa forma e ela é efetiva para nossas relações. Mas, em outra cultura, eu devo ser mais parecido com eles. Até porque a forma deles de agir também é uma boa forma. Eles gostam de sua forma. Eles têm orgulho de sua cultura e são felizes em serem quem eles são. Por isso, talvez eu deva me ajustar mais. Talvez eu deva mudar. Por isso, essa pessoa empreende uma tática diferente. Vocês podem ver essas pequenas mudanças que ocorrem aqui? Do amarelo, ele vai se tornando mais alaranjado, se aproximando gradualmente do vermelho. Seus ângulos vão se suavizando e ele se torna pouco a pouco mais redondo. E, no final das contas, ele está bem mais parecido com as pessoas da nova cultura. Ele se ajusta gradualmente. Ainda assim, alguém pode perguntar por que essa pessoa ainda tem ângulos? Porque ninguém jamais perde sua cultura nativa. Você nunca poderá se adaptar completamente a uma nova cultura. Sempre restarão certos valores, formas de pensar e tradições dos quais você não quer se desfazer. Eles são bons demais para serem jogados fora. Eles são parte de quem você é, do seu caráter. E é bom que você queira mantê-los. Eu tenho uma pergunta para vocês. Na verdade, são várias perguntas. Por isso, estejam preparados. Essa pessoa decidiu que ela gosta de quem ela é e que ela não deve mudar porque a sua forma de agir e de pensar já é a melhor possível. Como as pessoas redondas da cultura redonda veem essa pessoa? O que eles dizem e o que eles pensam em relação a esse indivíduo? Provavelmente, eles dirão que ele é arrogante. Eles olharão para a pessoa quadrada e pensarão que é ele quem está errado e a cultura dele é a que está errada. E já que ele representa a sua cultura, podemos dizer que todos que são como ele também estão errados. E isso poderia escalar até um ponto de conflito internacional. Alguém mais tem alguma observação a fazer? Eu creio que eles pensarão que ele é mal criado e que ele não entende nada de boas maneiras. Sim. Alguém mais gostaria de comentar? É possível que uma boa amizade se forme nessa situação? Eu creio que não. Porque as pessoas da nova cultura vão vê-lo como uma pessoa que só se preocupa consigo mesmo. Uma pessoa arrogante. Enquanto ele pensar que ele é o melhor, eu não creio que há qualquer possibilidade de uma amizade séria, a não ser que ele mude. Talvez apenas uma amizade superficial sem qualquer profundidade. E quanto à nossa pessoa amarela de cabeça quadrada, o que é que ele está presumindo em relação à amizade? Se nós vamos ser amigos, então, o que vocês acham? Em que deve ser baseada a amizade para o homem de cabeça quadrada? Na minha opinião, ele pensa que os representantes de outras culturas é que devem mudar. E só então, eles poderão se tornar amigos dele. Sem isso, eles nunca serão mais do que conhecidos. E se estamos falando de negócios, a comunicação deles será apenas no nível de negócios. E nada mais. A condição imposta aqui é a seguinte. Se nós vamos ser amigos, vocês, pessoas de cabeça redonda, devem ser parecidos comigo. Vocês devem falar na minha língua. E se isso não é possível, então a nossa relação será apenas superficial. Nós faremos os nossos negócios e depois cada um segue o seu rumo. Não há qualquer base para uma amizade real, para um relacionamento sério, para formar um laço que dure por anos. Essa é uma condição extremamente forte. E já o povo de cabeça redonda presume que se você vai viver na cultura deles, você deve se tornar como eles. Talvez não em todos os sentidos, mas pelo menos fazer alguns ajustes. Eu conheço o exemplo de algumas pessoas que vieram para a África do Sul. E no inglês sul-africano, ao invés de pronunciar a palavra tomate da forma americana, Tomateau, eles pronunciavam Tomato. E muitos ocidentais se recusavam a dizer a palavra Tomato, porque nós falamos Tomateau. É o caso de se perguntar, por acaso esse é um ajuste que está além de suas capacidades? Eles estavam lutando para manter suas cabeças quadradas. E ainda que você esteja tratando de negócios, será difícil que você receba confiança em uma situação como essa. Se você está em outro país para exercer um ministério cristão, também será extremamente improvável que este ministério tenha sucesso, porque não há confiança alguma, porque não existe a capacidade de sentar e conversar, de ter uma relação de qualquer profundidade ou significado. Mas analisemos também essa situação por um outro ponto de vista. O que as pessoas da cultura redonda estariam pensando ao ver essa pessoa de cabeça quadrada abrir mão de algumas de suas esquinas, ou seja, abrindo mão de parte de sua cultura nativa para se tornar mais parecido com a cultura redonda? o que a cultura redonda pensaria então de tal pessoa? Eu acho que eles pensarão que essa pessoa realmente respeita a cultura deles, ele respeita a nossa cultura, ele nos respeita, ele está disposto a mudar. É possível construir um relacionamento de amizade com ele? muito bom, agora nós temos a comunicação baseada no respeito, agora existe a possibilidade de uma boa amizade, de boas relações, de construir algo que será forte e que durará. Que outras observações vocês têm aqui? Quais as outras coisas que esse povo pode pensar dessa pessoa? Considerem o oposto da situação que vimos no começo. Vocês utilizaram as palavras fechado, arrogante, o que esse povo iria pensar de tal pessoa agora que ela está disposta a fazer mudanças? Uma vez que tal pessoa será tida como um indivíduo de mente aberta, uma pessoa disposta a assimilar os valores principais de determinada cultura, isso quer dizer que ele é uma pessoa com quem podemos interagir de forma muito mais efetiva, não somente a um nível de negócios, mas também a um nível pessoal. Tal pessoa possui pelo menos o básico para boa comunicação e entendimento. Eu creio que as pessoas da nova cultura vão interpretar isso como o desejo dele de entendê-los. E quando temos esse desejo de entender a outra pessoa, qualquer coisa é possível. Camaradagem, amizade, relações profundas, qualquer coisa. Eles também podem pensar, essa pessoa é inteligente o suficiente para nos entender. Vocês não acham interessante que quando alguém está disposto a fazer algumas mudanças para se tornar mais parecido conosco, nós passamos a ter uma boa opinião sobre tal pessoa? ela é mente aberta, ela é inteligente, ela é interessante, é uma pessoa com quem podemos ter uma boa relação, é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa humilde, uma pessoa flexível e aberta a mudanças. Nós pensamos coisas positivas e atribuímos qualidades às pessoas que estão dispostas a ajustar-se e que não se consideram melhores do que nós. Alguém tem algum comentário antes que sigamos adiante? Sasha? Eu acho que as relações se tornarão mais naturais e com o tempo as pessoas de cabeça redonda podem até se esquecer de que ele antes era um cabeça quadrada. As relações serão bem mais naturais. Por exemplo, na nossa igreja existe uma pessoa que veio de outra cultura e sinceramente quando eu olho para ele eu nem sequer presto atenção que os olhos dele são diferentes, por exemplo, porque a nossa relação é extremamente natural uma vez que ele se modificou para adaptar-se à nossa cultura. Sim, com o passar do tempo nós vamos ver essa pessoa não como um estrangeiro mas como um de nós. Ele está conosco e já não o vemos de forma diferente. Ele é como nós. Ele é um de nós. E quando isso acontece é uma experiência maravilhosa. Como podemos saber em nossa cultura que alguém chegou a esse ponto? Assim como você mencionou, Sasha, você passou a ver as coisas dessa forma. Você já não repara nas diferenças físicas ou linguísticas. Você simplesmente o vê como um de vocês. mas o que vocês, russos, esperam ver quando pessoas estrangeiras se estabelecem em seu país? Quais são os indicadores que mostram que essa pessoa está trilhando esse caminho e não esse outro caminho? Eu acho interessante que as pessoas passam a se vestir da mesma forma que outras pessoas dessa nova cultura. e essa é a parte mais fácil de modificar. É apenas comprar uma nova camisa, novas calças, talvez uma blusa nova. Eu me lembrei de um incidente engraçado com um amigo meu que é missionário em Moscou. Durante o inverno, os russos costumam usar um chapéu de pele. Então ele comprou um chapéu de pele e perguntou é bonito? Eu respondi sim, só que esse é feminino. Ele tinha apenas que se ajustar um pouco mais para entender a diferença entre eles. mas realmente ele estava tentando. Ele até comprou esse chapéu de pele. E isso é uma coisa boa. É possível ver algumas pessoas tentarem se vestir de forma semelhante à cultura local ou agir como eles, aprender algumas palavras e frases ou até mesmo cumprimentar as pessoas em sua língua local, provavelmente com sotaque, mas ainda assim é uma tentativa válida. E isso é muito interessante. De acordo com com a perspectiva russa e é provável que vocês conheçam um ou dois exemplos de pessoas assim, quais são os sinais que vemos dessas pessoas que dizem que elas não estão dispostas a ajustar-se à nossa cultura? Quais seriam as características opostas do que acabamos de dizer? Geralmente, tais pessoas que não se ajustam vivem isolados em suas próprias comunidades, com pessoas semelhantes a elas ou que são da mesma cultura que elas? Sim. E até certo ponto isso é natural. Todos nós queremos estar com pessoas que falam nosso idioma e que nos entendem. Até mesmo se uma pessoa da costa oeste dos Estados Unidos encontra outra pessoa da costa leste em Moscou, eles imediatamente se tornam melhores amigos, porque eles falam inglês e eles entendem um ao outro. Mas, se essas pessoas continuam agindo dessa forma após três meses ou doze meses, isso não é uma coisa boa. Esse é um dos indicadores. O que mais pode indicar que tal pessoa não está disposta a deixar os limites de sua própria cultura? Eles podem continuar observando suas festas e datas comemorativas e não comemorar as nossas festas. Geralmente, isso está relacionado com alguns momentos pelos quais todos nós passamos quando sentimos nostalgia, esse sentimento quente e forte, quando comemoramos, por exemplo, a data de nascimento de nossa nação ou Natal ou Páscoa, porque essas são ocasiões que comemorávamos em família. Aquela atmosfera aconchegante, todos esqueciam de suas diferenças e estavam amistosos e felizes, comida deliciosa durante o dia inteiro e nós comíamos, bebíamos e nos divertíamos. Ou seja, a nossa história com esses dias especiais geralmente está relacionada com a nossa família e com boas lembranças e por isso nós continuamos a celebrá-las. Mas, se você quer conhecer outro país ou deseja saber o que é especial para outra pessoa, os antropólogos recomendam prestar atenção quando um país está comemorando algo, porque é então que podemos ver o coração dessa nação. No México, por exemplo, em certos dias é possível observar todas essas cores e danças e música e nessas datas especiais os mexicanos se reúnem não em família mas como comunidade, nas ruas e em todo lugar. mas quando nós dizemos bem, essa é a festa deles não é a nossa festa eu não vou comemorar eu só celebro as nossas festas é aí que nós falhamos em entender o coração das outras pessoas e entender o que é importante para elas o que eles celebram e a forma como eles celebram e como ela é diferente da nossa forma de celebrar. Falhamos em visualizar melhor essa nova cultura. Eventos especiais são momentos importantes para nós quando nos reunimos como família ou como comunidade. Um dos sintomas de um choque cultural muita coisa já foi escrita sobre choques culturais mas um dos sinais de um choque cultural é quando nos isolamos em nossa própria comunidade quando queremos estar apenas com pessoas como nós. Eu saio eu me conecto com pessoas eu faço aquilo que o meu trabalho exige de mim mas eu nunca me sinto confortável nessa situação por isso eu nunca fico lá mais tempo do que necessário e somente quando eu volto para a minha comunidade é que eu estou confortável e posso relaxar. Você não está realmente ajustado à cultura até que você esteja pelo menos tão confortável entre russos como para você confortável estar entre americanos se podemos usar as nossas culturas como exemplo aqui. Eu me lembro de uma época quando eu estava na África do Sul quando eu estava ainda nesse período de transição quando eu de repente percebi eu estou me sentindo tão confortável aqui que eu realmente não quero voltar para casa tão cedo esse lugar é bom é agradável eu estou confortável aqui esses são meus amigos eu lembro que eu pensei isso é maravilhoso é exatamente a forma como eu queria me sentir e então algumas pessoas passaram a visitar a nossa casa e simplesmente aparecer por lá isso quer dizer que eles são seus amigos não quando eles marcam o encontro para te ver mas quando eles simplesmente aparecem por lá a TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos nosso esforço conjunto possibilita um ensino teológico acessível e de qualidade para centenas de cristãos ao redor do mundo faça parte dessa obra auxilie esse projeto com suas orações e ofertas para mais informações visite tvseminary.com meus amigos apareciam na minha casa de repente entravam e nós conversávamos e eu também aparecia na casa deles frequentemente bem esses são os sinais em breve nós iremos um passo adiante nesse processo de comunicação intercultural isso quando Muriel vier para nos conduzir durante a próxima sessão alguém tem alguma pergunta antes que terminemos o comentário? eu gostaria de fazer uma pergunta você mencionou que algumas pessoas podem ser bilíngues mas existe a possibilidade de alguém ser bicultural uma pessoa ao mesmo tempo cabeça redonda e cabeça quadrada talvez por ter sido criado em diferentes culturas ou por estar na metade do processo de transição? sim eu creio que a maioria das crianças que crescem em diferentes culturas são biculturais mas nesse caso tal pessoa é denominada uma pessoa da terceira cultura elas são CTC ou crianças da terceira cultura como nós chamamos nos Estados Unidos isso é basicamente o mesmo que bicultural tais palavras são usadas para descrever a mesma pessoa frequentemente essas crianças da terceira cultura são bilíngues a mentalidade deles é um pouco de uma cultura e um pouco de outra cultura eles mantêm valores desse povo e também daquele povo quando eles estão nessa cultura eles falam pensam e agem de acordo com essa cultura já quando eles estão na outra cultura eles agem também de acordo o problema é que muitas dessas crianças não sabem onde é o seu lar quando você pergunta para eles onde é a sua casa eles dizem eu não sei porque quando eu estou aqui essa é a minha casa quando eu estou lá lá é a minha casa para algumas dessas crianças filhos de militares por exemplo que passaram por mais de cinco culturas e sabem muitos idiomas é difícil se identificar com uma cultura específica saber quem eles são eles têm dificuldade em encontrar uma identidade porque essa é a minha identidade e essa também é a minha identidade em geral essas crianças se veem como pessoas de múltipla identidade eles são uma mistura e a identidade deles é também uma mistura de todas essas culturas mas o mais difícil para essas crianças é dizer onde é o seu lar porque a bem dizer eles não têm um há algo que eu deveria ter mencionado e isso responderá a sua questão Sasha vejamos o que acontece agora quando essa pessoa que digamos se adaptou à nova cultura com sucesso volta para viver na sua cultura anterior o que acontece digam-me quais são os problemas que teremos aqui eu estou me lembrando de um curso ministrado por Paul Hebert onde ele contou sobre o missionário Case que após dez anos no campo de missões ao voltar para casa disse trate seu próprio povo como apenas mais uma tribo sim e esse é o nosso caso aqui porque esse é quem você é agora isso se tornou parte de sua identidade você ainda mantém alguns ângulos que são parte de sua identidade histórica mas agora é como se você estivesse em uma nova cultura mas a maioria de nós crê que está indo para casa se você não é um multicultural porque o multicultural é basicamente uma pessoa bem mais redonda mas se você é como um missionário e você ainda tem uma mistura de quadrado e redondo quando você volta para a sua cultura quadrada você pensa eu estou indo para casa isso será maravilhoso porque eu vou me encaixar perfeitamente é isso que acontece geralmente não eu mesmo pude morar muitos anos em outro país e quando eu estava voltando para casa eu pensava esse é o meu povo essa é a minha igreja eu fui pastor aqui e tudo mais e de repente eu percebi que foi necessário cerca de oito meses para que eu começasse a entender o campo de informação das pessoas que moram aqui o que os faz rir o que os faz chorar eu praticamente perdi tudo isso durante quatro anos em que eu não estava na Rússia eu conversava com as pessoas e já não entendia o que as fazia rir embora sejam pessoas que eu conhecia há muito tempo antes de sair da Rússia por isso eu tive que aprender de novo tudo o que eu sabia sobre essas pessoas foram necessários meses para recuperar esses quatro anos sim é disso que eu estou falando você imagina que estará confortável e que tudo estará da mesma forma como você deixou mas não todos mudaram agora você é o estrangeiro bem talvez não exatamente mas agora você é quase um estrangeiro e isso se chama choque cultural inverso você tem um choque cultural ao voltar para casa isso se você teve sucesso em adaptar-se a outra cultura se você não se adaptou a outra cultura então provavelmente você se encaixará perfeitamente Igor isso me lembra o ditado que diz que é impossível entrar no mesmo rio duas vezes porque aquela água já passou para mim isso foi especialmente doloroso porque eu não esperava essas mudanças eu não estava preparado para elas embora eu tenha lido sobre esse fenômeno antes foi algo doloroso como um golpe pelas costas isso é algo que nos confunde é difícil porque você pensa que as pessoas vão te receber de braços abertos que todos os seus amigos estarão felizes de te ver e que eles querem ouvir tudo o que aconteceu com você enquanto você estava fora do país e de repente eles te dão apenas 3 minutos para você falar na igreja sobre os 5 anos que você passou nos Estados Unidos ou em outro país é algo desconcertante é um ajuste que é difícil e doloroso de se fazer ninguém pode sequer imaginar quais foram as suas experiências você se torna uma pessoa mais rica porque agora você não é mais uma cultura mas duas culturas muitos enxergam isso como se tornar mais rico melhor mais completo porque agora você conhece melhor o mundo e sabe melhor sobre aquilo que Deus deu para cada povo na terra e de repente você percebe que a forma como você enxergava o mundo é uma forma extremamente limitada mas agora você assimilou uma nova língua uma nova cultura e sua visão de mundo se tornou mais ampla e quanto mais nós viajamos mais refletimos sobre isso Deus criou pessoas maravilhosas e diferenças maravilhosas entre elas e é sempre uma bênção para nós aceitá-las entendê-las e crescer através delas alguém tem alguma pergunta ou comentário antes que fechamos esse bloco? então fecharemos aqui essa sessão e estaremos de volta em alguns minutos para a sessão seguinte in a minute